Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprendendo Senhores. No vídeo de hoje, falaremos sobre o capítulo 15, Regressão Econômica e Expansão da área de subsistência do livro Formação Econômica do Brasil, do economista e escritor Celso Furtado. Na última década do século XVII, alguns dos bandeirantes paulistas, nas suas expedições, descobriram ouro na colônia, onde hoje localiza-se o estado de Minas Gerais. Dali em diante, as descobertas ocorreram nos locais que estão nos estados da Bahia, de Goiás e Mato Grosso. Com o ciclo dos metais em vigência, houve a primeira grande corrente migratória e imigratória para a colônia de Portugal. Além disso, houve a articulação material existente da colônia, período de decadência da agricultura e o equilíbrio da balança comercial entre Portugal e Inglaterra naquela época. Como resultado do ciclo dos metais, as principais mudanças na colônia foram o crescimento populacional, a entrada do ouro e diamante na economia, transferência da capital da Bahia para o Rio de Janeiro e o desenvolvimento da agricultura e pecuária como atividade suplementar na área das minas. A atividade de exploração orífera figurou como o mais lucrativo na colônia frente à produção esclareira e, consequentemente, tornou-se o primeiro e, às vezes, o segundo produto mais exportado, com grande quantidade para a metrópole. Assim, nas últimas décadas do século XVIII, foi ocorrendo a decadência do ciclo dos metais pelos seguintes fatores. Pouca aplicação de capital, ausência de transferência de saldo para outro setor, ausência de desenvolvimento numa atividade mais complexa. Além destes, observa-se o baixo nível tecnológico empregado pelo explorador na extração do ouro e diamante, ausência de investimento em educação e na racionalização de processo produtivo, devido ao parado exploratório, aumento do preço da mão de obra escrava e o retorno incipiente quando considerado o investimento. Estes fatores, a evolução industrial e o mundo recém-industrializado, contribuíram para o renascimento agrícola colonial, que marcou a superação da era da mineração e definindo, assim, a agricultura como a base da economia local. Com a decadência da mineração, a massa daquela população que investia e trabalhava nas minas passou a investir a sua produtividade na agricultura de subsistência e tornou-se a maior fonte de recursos da colônia novamente. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha! E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?